Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, estou feliz em receber todas e todos vocês para mais um Líder S.A. Conto com sua especial audiência a partir de agora. Hoje eu entrevisto Sérgio Leite de Andrade, o presidente da gigante da siderurgia Uzi Minas, responsável pela produção de quase 3,5 bilhões de toneladas de aço e minério de ferro no país. A companhia é líder no mercado brasileiro de aços planos e um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. Conta com unidades industriais e logísticas localizadas em seis estados do Brasil está presente em toda a cadeia siderúrgica, da extração do minério passando pela produção do aço até a sua transformação em produtos e bens de capital. Com mais de 40 anos de carreira na empresa, além de presidir a Uzi Minas, Andrade é membro do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia e membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Para nós, da Uzi Minas, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Uma honra para todos nós do lado de cá. Sérgio, para nós começarmos a contextualizar um pouco do porte que é a Uzi Minas, eu falei um pouco na abertura do programa, faz aniversário agora no mês de outubro e você já está na empresa há 40 anos, até chegar à posição de principal executivo. Conta um pouco para a gente o que faz a Uzi Minas, o porte e um pouquinho da história dessa gigante da siderurgia brasileira. Ricardo, a Uzi Minas nasceu de um sonho. Um sonho que foi acalentado aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nos anos 40. E deste sonho participaram os estudantes, os empresários, os políticos da época aqui na capital de Minas Gerais. E esse sonho se tornou realidade em 1956, com a criação da empresa, e em 1957, a sua viabilização através da ação do presidente Juscelino Kubitschek. A partir daí, foi iniciada a construção da empresa, nós entramos em operação em 1962, e estamos completando agora, Ricardo, no dia 26 de outubro, 59 anos de operação. Nós somos cinco empresas, a Uzi Minas, a Soluções Uzi Minas, a Unigal, a Mineração Uzi Minas e a Uzi Minas Mecânica. No total, nós geramos 13 mil empregos diretos e 8 mil empregos com parceiros que trabalham nas nossas operações. Operamos em 13 cidades de cinco estados brasileiros. Na região sudeste, estamos em Minas Gerais, estamos em São Paulo, estamos no Espírito Santo, na região sul, no Rio Grande do Sul, e estamos também no nordeste, em Pernambuco. Então, essa é a dimensão nossa da Uzi Minas. Não só a dimensão física, a abrangência territorial, mas os resultados da Uzi Minas realmente foram números bastante impressionantes de rentabilidade na casa dos bilhões. Conta para a gente como foi esse desafio de, num momento crítico, como nós estamos vivenciando, fazer com que a empresa trouxesse esses resultados e continuasse tão pujante como sempre foi. Ricardo, Uzi Minas, em toda a sua história de quase seis décadas, ela foi sempre uma empresa competitiva, na grande maioria dos exercícios apresentando lucros. Poucos foram os anos que nós não tivemos lucro. E no ano de 2020, nós o iniciamos no primeiro trimestre com resultados bem robustos. Depois veio a pandemia, que eclodiu no Brasil no dia 26 de fevereiro, e a partir de março passou a impactar de forma mais intensa as nossas empresas. Nós tivemos na Uzi Minas um impacto significativo em abril, já em maio começou a melhorar, e no segundo semestre, com a retomada da economia brasileira, a Uzi Minas acompanhou essa retomada. No final, Ricardo, 2020 foi o melhor ano, em termos de resultado, dos últimos 12 anos, dos 12 anos anteriores. E agora, em 2021, baseado nos resultados que nós já divulgamos do primeiro semestre, nós estamos construindo um 2001, que no seu primeiro semestre foi o melhor semestre do século XXI da Uzi Minas. e que saia da história da Uzi Minas. São resultados muito robustos, EBITDA superior a 5 bilhões de reais no segundo trimestre, lucro líquido superior a 4 bilhões e meio de reais, um caixa no fechamento do primeiro semestre superior a 6 bilhões de reais. E com relação ao nosso caixa, Ricardo, se nós o desejássemos e fosse possível, nós poderíamos quitar toda a nossa dívida e ainda sobraria dinheiro no caixa. Então, nós estamos, em função do trabalho da equipe Uzi Minas, num momento muito especial da empresa. Sérgio, a Uzi Minas tem números realmente muito impressionantes quando nós falamos da produção do aço e do minério de ferro, que são insumos tão importantes em toda a cadeia industrial. E ela também tem um foco muito forte no mercado interno, quer dizer, abastece, dedica essa produção quase que na totalidade ou na sua grande parte ao mercado interno, fomentando a economia do país e a indústria brasileira. Conta para a gente um pouco desses números e como, para quem está nos assistindo em casa, que talvez seja uma realidade um pouco distante, a importância do aço e do minério de ferro para a indústria nacional e, naturalmente, internacional. Ricardo, o aço está presente em todos os momentos da nossa vida. Ele está na nossa residência, está nos eletrodomésticos, está no carro que nós usamos para nos deslocar, nos ônibus, nos trens, em tudo. O aço está presente de uma forma muito intensa na nossa vida. A Uzi Minas é a líder brasileira no mercado de aços planos. Nós somos a empresa líder e somos líder há décadas. E nós temos um compromisso muito importante com os nossos clientes, que é fornecer a cada um desses parceiros o aço na melhor qualidade possível. E não se esquecendo de buscar também a competitividade da nossa empresa. Nós estamos presentes em toda a cadeia de valor, desde a produção de minério, produção do aço, nós estamos presentes no mercado da distribuição, centros de serviço. Uma das nossas empresas, a Soluções Uzi Minas, que é o maior centro de serviço e distribuição de aços planos no Brasil, ela atua de uma forma muito intensa na prestação de serviços e na distribuição. Então, a nossa presença na vida do brasileiro, que utiliza o aço em todos os momentos do seu dia, ela é muito grande. Eu sempre gosto de trazer a agenda da sustentabilidade, em especial quando nós estamos tratando de produtos que envolvem mineração. E eu sei que na sua pauta, na sua agenda, essa é uma preocupação constante. Quais são as iniciativas que você tem implementado na Uzi Minas em se tratando de sustentabilidade e também de outros temas que são de fundamental relevância para o nosso país, como diversidade, equidade? Compartilha conosco como você tem trabalhado essa agenda na empresa, Sérgio. Ricardo, a sustentabilidade, na sua essência, ela está presente no nosso dia a dia há décadas. Nós agora estamos dedicando à sustentabilidade um foco ainda maior. E estamos engajados nas preocupações a nível mundial com relação a mudanças climáticas, com relação à descarbonização, com relação à proteção e preservação do nosso planeta para gerações futuras. Nós criamos, no ano passado, uma gerência geral de sustentabilidade ligada à presidência da empresa, exatamente para nós coordenarmos todas as nossas ações de sustentabilidade, e que são inúmeras, e estamos trabalhando no dia a dia na nossa agenda ISD, agenda que envolve meio ambiente, o social e a governança. E temos tido avanços importantes. Nós temos metas hoje que envolvem o aumento da participação de mulheres nas nossas atividades, nós temos metas no campo da segurança, nós temos meta no campo da proteção ambiental, numa de nossas atividades, que é a mineração. Enfim, nós apresentamos ao mercado um conjunto muito importante de metas. E a Uzi Minas, nessa agenda ISD, Ricardo, ela se destaca e é uma referência a nível brasileiro e a nível mundial no que tange ao social. A Uzi Minas, desde a sua construção, ainda na década de 50, e ao longo dessas seis décadas de existência, nós investimos fortemente no social. E o maior exemplo dessa inversão é que a cidade onde se localiza a nossa principal operação, a cidade de Patinga, ela existe em função da Uzi Minas. Ela é, inclusive, Ricardo, mais nova que a Uzi Minas. Uzi Minas está completando, no mês de outubro, 59 anos de operação. A nossa cidade de Patinga completou, em abril deste ano, 57 anos de existência. E, no campo social, nós desenvolvemos, nessas seis décadas, um extenso trabalho em todas as suas vertentes. Naquela vertente que foca no empregado, na vertente que foca na comunidade. No campo da saúde, na nossa Fundação São Francisco Xavier, nós temos mais de 6 mil empregados. Nós administramos, hoje, cinco hospitais, no interior de Minas e na Baixada Santista, em Cubatão. E estamos, agora, trabalhando para inaugurar, em março de 2022, o nosso sexto hospital. E esse sexto hospital vai ser inaugurado aqui em Belo Horizonte, no prédio onde era a nossa antiga sede. Então, nós mudamos de sede, nós já estamos na sede nova em Belo Horizonte, uma sede totalmente moderna, na principal área comercial e empresarial de Belo Horizonte. E a nossa sede antiga está se transformando em um belíssimo hospital. Nós também desmobilizamos a nossa sede regional em Ipatinga, o nosso escritório central em Ipatinga. E lá vai ser instalada uma faculdade, que vai dar uma contribuição grande para o aumento das atividades de ensino e de educação no Vale do Aço, na cidade de Ipatinga. E nós vamos, agora, no dia 26 de outubro, inaugurar o Centro de Memória Usiminas, num prédio também icônico na cidade de Ipatinga, onde, durante décadas, funcionou o Grande Hotel, um prédio de propriedade da Usiminas, em que, a partir do dia 26 de outubro, nós vamos ter o Centro de Memória Usiminas. E, nesse centro, nós vamos contar a história, a história da empresa, a história da indústria do aço no Brasil, a própria história da industrialização brasileira. E vamos apresentar para todos, e principalmente para a comunidade do Vale do Aço, o acervo de arte que nós, durante seis décadas, acumulamos em Minas. Só para você ter uma ideia, Ricardo, no Vale do Aço nós temos uma relação muito forte com mais de 80 municípios, que estão ali na região metropolitana do Vale do Aço e na região adjacente. Dentro dessa agenda, Sérgio, você participa de diversos comitês que envolvem a indústria siderúrgica, a indústria do aço, e eu sei que há uma preocupação, em relação também à pandemia, em manter o mercado interno abastecido, que nós sabemos que, em diversos segmentos, há uma tendência ao desabastecimento, que está pressionando a indústria, inclusive gerando questões econômicas, até inflacionárias, em segunda análise. Como está o mercado do aço no Brasil? Nós podemos ficar tranquilos em relação ao abastecimento do aço para o nosso mercado interno? Ricardo, no negócio aço, e especificamente no Brasil, nós temos uma instituição muito importante que tem uma atuação dinâmica e eficaz naquilo que concerne aos interesses da indústria do aço, que é o Instituto Aço Brasil. O mercado brasileiro, nesse momento, está totalmente abastecido. Nós estamos rigorosamente em dia com a entrega de produtos aos nossos clientes, e vivemos um momento muito especial de crescimento econômico. A nossa expectativa, Ricardo, para esse ano, expectativa essa, através de análises feitas pelo Instituto Aço Brasil, é de um crescimento do consumo aparente de aço da ordem de 24% esse ano. Crescimento econômico e crescimento do consumo de aço andam juntos. E esse ano nós vamos ter no Brasil um crescimento do PIB no patamar de 5% e um crescimento do consumo do aço no patamar de 24%. Interessante, Ricardo, notar que no início do ano, através do Aço Brasil, nós divulgamos a expectativa nossa para 2021. A primeira expectativa de consumo aparente de aço era 5%, Ricardo. Em maio, nós revimos essa expectativa, foi para 15%. E agora, em agosto, está em 24%. Nesse momento, nós estamos, no primeiro semestre, nós exportamos menos de 10% da nossa comercialização total, porque nós intensificamos o foco no mercado interno, mas em termos de gestão estratégica da empresa, o nosso foco é em torno de 80% dos nossos negócios no mercado interno, no Brasil, e 20% na exportação. O slogan do nosso programa, Sérgio, é o olhar do amanhã. E, por estar aqui diante de um líder como você, com tanta experiência, quais são as perspectivas que você vê que nós temos no mercado de atuação da Uzi Minas nos próximos dois a três anos? Você percebe que, como eu comentei, se o aço se desdobra no restante da indústria, nós tenderemos a ter um crescimento na indústria? A nossa expectativa para os próximos anos, e aí eu vou falar até num horizonte mais longo, para os próximos 10 anos no Brasil, é um horizonte de crescimento econômico. O Brasil precisa crescer, Ricardo. Nós tivemos a segunda década do século XXI, em termos econômicos, e também para a indústria do aço, foi uma década perdida. Nós praticamente não tivemos crescimento econômico e, da mesma forma, crescimento do consumo de aço no Brasil. Nós temos um potencial muito grande no país, nós temos um nível de necessidade de atendimento à população do nosso país, que hoje está em 214 milhões de pessoas, muito grande nas suas necessidades. Vou dar apenas aqui um exemplo, que é do conhecimento de todos. Nós temos hoje um déficit de moradias no país de mais de 8 milhões de unidades. Então, esse é um potencial muito grande para nós crescermos. Ricardo, um outro ponto que é marcante é a infraestrutura brasileira. A infraestrutura brasileira é carente, e aí eu estou falando de portos, estradas, ferrovias, enfim, é a parte de saneamento. Nós somos carentes em tudo, investimentos em geração de energia. Nós estamos aí no meio de uma crise hídrica, que, como consequência, acaba gerando uma crise energética. Então, nós precisamos investir mais em geração de energia. Todos esses investimentos em infraestrutura consomem aço. Então, na minha visão, nós temos primeiro um potencial, segundo uma necessidade muito grande. Agora, nós precisamos que a atividade econômica no Brasil cresça. Nós precisamos de uma inflação baixa, nós precisamos de investimento. O governo federal, assim como os governos estaduais e municipais, perderam sua capacidade de investimento. Então, nós estamos precisando de uma reforma administrativa, estamos precisando de uma reforma tributária, avançamos muito na reforma trabalhista. Na minha visão, como brasileiro, nós temos um potencial muito grande, Ricardo. E a indústria do aço está preparada para acompanhar o crescimento do Brasil. Fico contente com essa mensagem de otimismo. Sérgio, estamos chegando ao final do nosso programa pela honra, pelo privilégio de entrevistar as grandes lideranças brasileiras. Tem uma pergunta de encerramento que já se transformou no bordão do programa, afinal, já foi feita a mais de 60 grandes líderes e eu gostaria também, naturalmente, que fazê-la a você. Para Sérgio Leite de Andrade, o presidente da Uzi Minas, qual o Brasil que dá certo? Ricardo, o Brasil que dá certo é o Brasil das pessoas que trabalham, das pessoas que buscam construir riquezas para o país, das pessoas que agem no seu dia a dia de forma íntegra, de forma honesta, buscando entender os problemas do país e trabalhando em equipe. E esse Brasil que dá certo, ele está presente tanto na indústria, quanto no agronegócio, quanto nos serviços. E esse conjunto de brasileiros que agem dessa maneira, que empreendem, que inovam todo dia, que confiam no nosso país e que trabalham de forma competitiva e de forma construtiva, esse é o Brasil que dá certo. Sérgio, sensacional a sua mensagem. Muito obrigado por esse papo, uma honra conversar com você. Quero agradecer imensamente em nome do Líder S.A. e dizer que as portas estão sempre abertas a você e a Osiminas aqui na emissora. Muito obrigado, Sérgio. Prazer imenso para nós da Osiminas estar aqui hoje. Quero agradecer a especial audiência de todas e todos vocês e conto com a sua companhia no próximo programa. Até lá! Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.